Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje vamos abrir aí Baús gigantes, é o seguinte Eu tenho ali uma graninha e eu resolvi Aí que sobrou, né, da compra Da princesa, aquela A carta top que eu tô aprendendo a jogar ainda Porque eu tomei um pau na primeira Experiência, e aí fui ganhando alguma Perdei outra e tal, mas tô aprendendo ainda Rapaziada, logo mais trago umas estratégias Tops pra vocês, tentando Mesclar o Spark com a princesa Bom, hoje vou abrir alguns baús Gigantes, por que baú gigante Bruno? Porque é o seguinte O meu deck, vocês veem aí que são duas Lendárias hoje, né, são duas lendárias E o restante tudo comum Então pra que que eu vou querer Abrir um baú mágico Que vem três épicas e vinte e duas Raras, mas vem pouco ouro Pra mim não me interessa Tanto hoje, épicas e raras Então pra mim interessa muito dinheiro E a possibilidade de abrir cartas Mais cartas Aqui eu ganho cento e quatorze cartas No gigante eu ganho trezentos e quatro Sendo que só trinta são raras Quer dizer o que? Vem muita carta comum Será que vem carta comum? Como pra mim, o servo é importante O bárbaro é importante O bomber que eu tô tentando subir aí De nível pro nível dez É importante Cara, o gigante real Não precisa nem falar, né Então pra mim vale mais a pena Abrir baús gigantes Então essa é a explicação aí Do porquê eu tô abrindo Baú gigante E não baú mágico Eu poderia abrir dois baús mágicos Eu vou abrir dois baús gigantes E vou ver se eu abro o terceiro Ou se eu compro Dez mil gemas Eu tô na dúvida ainda Depende do que sair aqui No baú gigante Então vamos lá rapaziada Vamos abrir aí Dois baús gigantes Vamos abrir aí o primeiro Agora Baú gigante Na arena lendária Moleque Cheguei na arena lendária Agora é a hora de abrir uns baúzinhos Vou abrir dois aí Lembrando que essas gemas Sobraram da compra da princesa Então eu não juntei gemas Não comprei gemas especificamente Pra comprar Pra poder abrir baú Então sobrou lá Não tenho mais onde utilizar Por enquanto Então vou utilizar aqui No baú gigante Se aparecer outra carta lendária Outro dia Que agora apareceu Canhão Mosqueteira E fúria Eu vou Eu vou lá e compro Novamente Opa Cliquei no errado aqui Eu vou lá e compro Novamente Então Vamos lá Vamos aí No baú gigante Vamos comprar baú gigante Primeiro baú gigante Abrir agora 490 500 né Quase 500 De gemas Vai ganhar ali quase 2 mil de ouro Então vamos lá 304 cartas Vamos torcer aí Pra cair umas cartas comuns Que eu utilizo Então vamos lá rapaziada Primeiro baú gigante Abrindo 1877 De ouro Bacana Já consegui recuperar ali Tava quase zerado Meu ouro Mais 3 cartas Ali somente Então vai vir muito De uma carta só Pelo amor de Deus Vamos lá hein Primeira carta Fúria Olha lá Veio carta épica Acabou vindo uma carta épica Olha lá Fúria Uma fúria Isso quer dizer que as duas últimas Vão ser muitas cartas Será? 150 gigante real Seria top 150 bomber Seria maravilhosa Vamos lá Segunda carta Carta rara Olha que doideira mano Eu abro o baú gigante Pra mim só comum E aí veio uma carta rara E uma épica Por enquanto Não veio tanta comum É só a última Mas a última vai vir Muitas cartas De uma só Vamos ver o que vai rolar aí Vai vir bastante De uma só Vamos ver Servos Bomber Gigante real Vamos lá Goblins mano Goblins mano Pelo amor de Deus Supercell tá me tirando Né moleque Olha eu vou falar nada Eu vou abrir o próximo baú E se vier merda Eu vou ficar muito puto Vamos lá rapaziada Esse daqui já foi troll demais Mano Tá louco Ô 270 goblins mano 200 Nossa moleque Cê é louco Vamos lá Vamos lá rapaziada Vamos mais um Mais um baú gigante Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá Mais um baú gigante Vamos lá Vamos lá rapaziada 1868 de ouro Três cartas ainda pra abrir Vamos ver o que vai vir Primeira carta Torre de bombas Uma torre de bomba Então isso quer dizer Que novamente vai vir Um bastante carta no final Vamos ver o que vai vir aí É a carta rara Vem uma carta rara Então vamos ver Tem mais 29 cartas raras Pelo que eu entendo ali E mais várias outras cartas comuns Vamos lá Próxima carta rara A tumba mano Puta merda A tumba moleque Porra Que que é isso Tá me tirando Isso aí é troll demais Isso é troll demais Vamos lá Se não cair alguma coisa boa Agora de comum Pelo amor de Deus Tô nervoso né moleque Pelo amor Tô nervoso hein mano Tô nervoso Você não tá ligado Vamos lá Última carta Se não for carta boa Nossa mano Vamos lá virei Tesla mano Tesla não Puta Que pariu Moleque Porra Fiquei puto agora hein mano Não vou comprar outro baú gigante não Já me fez Não dá pra comprar o baú mágico Vou comprar aqui ó 10 mil de ouro Que é o que deu aqui Então vamos lá Mais 10 mil de ouro Pra poder deixar guardado aí Pra quando eu precisar Evoluir o meu bomber Fiquei puto moleque Tá louco rapaziada Peguei ali ó 13 mil 797 De ouro Tô esperando ali já Pra poder evoluir Meu bombardeiro Pro nível 10 E na sequência ali ó É Vou provavelmente no canhão Ou nas flechas ali Vamos ver o que vai rolar Mas é isso daí rapaziada Foi um puta de um baú troll moleque Fiquei aí muito nervoso Devia ter guardado essas gemas Pra comprar outra carta lendária Se aparecesse aí no futuro Mas cara Pelo amor de Deus A gente não vai adivinhar nunca Que aconteceu isso daí Abrir baú gigante Vim Goblins Vim Tesla Vim Bom Pô Tumba mano Tumba mano Ah não Pelo amor de Deus Tá Então é isso daí Então é isso daí rapaziada Hoje foi o baú troll Pra vocês Tá louco Pelo amor de Deus Fiquei nervoso hoje rapaziada Então é isso daí Vou trazer aí mais umas estratégias Pra vocês De Princesa E Spark Na sequência Então vamos lá Vamos lá Abraço rapaziada Deixa aquele like Pra fortalecer esse vídeo Pelo menos o like Tem que fortalecer né mano Porque esse baú troll Foi triste moleque Então é isso daí rapaziada É nóis Deixa aquele like Pra fortalecer Não me vejam com papagaiadas Já basta o baú gigante É nóis Fui